E o vídeo de hoje tá bom demais, tá muito bacana mesmo, então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo! Carros PCD, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada sobre quem tem direito a comprar um carro PCD, quais impostos esta pessoa que compra um carro para pessoas com deficiência tem direito, tudo isso e muito mais. Então pessoal, sem mais enrolação vamos direto ao assunto, já que o mercado de carros para pessoas com deficiência se popularizou e também muita gente está precisando deste benefício, aliás é uma necessidade realmente para poder se locomover, poder ir para os hospitais, enfim, para a pessoa poder ter uma vida mais plena. Então, quem tem direito a comprar um carro PCD? São elegíveis ao benefício pessoas com, por exemplo, amputações ou ausência de membros, artrite reumatóide, artrodese, autismo, AVC, cardiopatia, condromalácea patelar, doenças degenerativas, deficiência intelectual severa ou profunda, doenças neurológicas, deficiência visual com acuidade visual igual ou menor que 20 barra 200 na tabela de Snellen, no menor olho, campo visual inferior a 20 graus ou ocorrência simultânea das duas situações. 1. Encurtamento de membros e más formações, esclerose múltipla, escoliose acentuada, falta de força em membros, falta de sensibilidade, hemiparasia ou hemiplegia, hérnia de disco, uler, que é a lesão por esforço repetitivo, linfomas, lesões com sequelas físicas, manguito rotador, mastectomia, que é a retirada da mama, membros com deformações congênitas ou adquiridas, 2. Monoparesia, monoplegia, nanismo, neuropatias diabéticas, ostomia, paralisia, paraplegia, paresia, parastesia, Parkinson, poliomielite, problemas graves na coluna, próteses internas e externas, 2. Tem também aí outro caso relacionado a câncer de mama, que é a quadrantectomia, também no caso renal crônico, síndrome de deficiência imunológica, HIV, no caso AIDS, talidomia, tendinite crônica, tetraparesia e triplegia. Bom pessoal, essa é uma lista aí com várias das doenças ou várias das deficiências que a pessoa tem e aí ela pode ter direito a comprar um carro PCD com desconto de impostos, né? E quais os impostos que o portador de deficiência fica isento? Bom pessoal, o deficiente condutor pode ter isenção total do ICMS, que é um imposto estadual, né? O famoso Imposto sobre Circulação de Mercaduras e Serviços. Tem também a isenção aí do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Mas vale destacar pessoal, vale lembrar que especificamente a isenção do ICMS é válida apenas para automóveis zero quilômetro, com preço inferior a 70 mil reais, incluindo os impostos com fabricação nacional ou em países do Mercosul. Já o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele não tem limite de preço nem restrição relativa ao local da produção do veículo. E é importante dizer que o cliente PCD também não recolhe IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Além disso, recentemente pessoas com deficiência foram autorizadas a comprar veículos híbridos e elétricos novos com isenção de IPI e IOF. E nesse caso, independentemente de onde o automóvel foi produzido. Uma medida também para tentar estimular aí os carros híbridos e elétricos. Além disso pessoal, não é só isenção do imposto para o PCD. Tem também outros benefícios, como por exemplo, o beneficiário também fica isento do rodízio municipal de veículos em cidades com extra restrição à circulação. Como São Paulo, por exemplo, que tem muito rodízio de veículo, devido a uma enfermidade muito grande. Então é possível sim, dependendo do tipo de enfermidade, a pessoa ter total isenção do rodízio. Também está previsto autorização para estacionamento em vaga especial para alguns tipos de limitações de mobilidade. Agora uma dúvida que surge bastante, eu falei inclusive neste vídeo, que geralmente é para carros abaixo de 70 mil, todas essas benefícios, todas essas isenções. E se o valor do veículo passar de 70 mil, como é que faz? Nesse caso, em relação às isenções, o cliente deixa de pagar apenas o IPI sem limite de preço do veículo. Nessa faixa de preço, o comprador PCD recolhe o ICMS, mantém o direito de vaga especial e também fica livre do rodízio. E a pessoa pode ter mais de um carro com esse benefício do PCD? E a resposta é não. O benefício é concedido apenas para um veículo por CPF beneficiário. Por esta razão, na cidade de São Paulo, os carros PCD estão isentos do rodízio. E o documento pode ficar em nome de terceiros? A resposta também é não. Tem que ficar no nome da pessoa que recebe o benefício. E caso a pessoa for incapacitada de dirigir, porque às vezes a pessoa quer comprar o carro porque ela precisa, mas ela não pode dirigir, mesmo que ela se esforce, ela não consegue dirigir. Nesse caso, o veículo também fica no nome do beneficiário. Só que aí cabe a um responsável, que pode ser uma mãe, um pai, um curador ou tutor, ter CNH comum para dirigir o veículo. Por isso é importante ter essa CNH especial para ter o benefício. Para os beneficiários condutores terem a isenção do ICMS, é preciso emitir a CNH especial, que obriga o beneficiário a dirigir um veículo com algum tipo de adaptação. Lembrando que o câmbio automático já é considerado uma adaptação pela legislação. Nesses casos, o carro deve ser zero quilômetro, fabricado no Brasil ou no Mercosul e respeitar o teto de R$ 70 mil. E como que faz para tirar uma CNH especial? A pessoa com alguma limitação deve fazer exame em consultório credenciado pelo DETRAN. E caso o perito médico avalie que o interessado se enquadra com o PCD, será gerado um documento chamado Registro Nacional de CNH, com as informações das restrições. E outra observação também, que no caso da primeira habilitação, é necessário frequentar autoescola com veículos adaptados. E a pessoa pode revender um carro do PCD? Pelas novas regras do Conselho Nacional de Política Fazendária, quem comprou um carro PCD a partir de 25 de julho de 2018, tem de ficar pelo menos 4 anos com o modelo. Se vender antes do prazo, terá que devolver as isenções de imposto que recebeu, ou seja, pagar o retroativo no caso do ICMS. Também paga-se uma multa. A informação é essa, pessoal. Agora, no caso de herança, no caso de espólio, os herdeiros que não são PCDs podem ficar com o veículo e transferi-lo para seu nome ou vendê-lo. Em ambos os casos, devem pagar o retroativo do IPI. Já no caso do ICMS, muitos estados, inclusive São Paulo, isentam o veículo do pagamento em caso de morte. Uma outra dúvida é se outra pessoa pode dirigir o seu carro PCD. O fato do veículo ser PCD não impede que terceiras dirijam ele, seja ele adaptado ou não. Então, pode liberar o carro sim. Até porque, muitas vezes, a pessoa não consegue dirigir e precisa de ajuda para alguém poder dirigir por ela. Então é isso, pessoal. Esse é o carro PCD. A gente deu uma olhada, quem tem direito a comprar um carro PCD, com a lista de doenças que pode dar esse direito aí. Podemos também ver algumas dúvidas frequentes. Qualquer outra dúvida sobre o tema, gostaria que vocês deixassem aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Afinal, o tema é muito importante e tem muitas pessoas que estão precisando deste benefício para poder se locomover, para poder ir para hospitais, fazer compras. Enfim, é um tema realmente muito importante e deve ser compartilhado. Por isso, eu peço que vocês compartilhem este vídeo também. Bom, pessoal, muito obrigado. Se você acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado mesmo. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo em todas as redes sociais para ajudar a informação chegar mais longe. E até amanhã. Amanhã a gente está de volta. Que Deus abençoe sua vida, pois Deus não somos ninguém. Valeu!